E aí vai começar, hein? Cadê vocês? Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando, hein? Eu tô chegando! Vai começar, hein? Olha que me garotosa! E vem aqui no hotel! Vai começar, vai quebrar, vai começar Vai começar, vai quebrar, vai começar É pra quebrar, eu quero ouvir, vai! Vai começar, vai quebrar Vai começar, vai quebrar Eu quero ouvir! Cadê o peso? Cadê o peso? Vai começar, é pra quebrar, vai começar É pra quebrar, vai começar Quero ouvir aí, hein? Eu sou a decida Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Eu vou baixar no meio da galera Vai começar, vai começar Vai começar, vai começar Se ninguém abre caminho aí, vai começar, eu vou começar, vai começar, eu vou quebrar todo mundo Vai começar, eu vou quebrar, eu vou começar, eu vou quebrar É essa coisa boa, mas vai mexer não Só se ele vão, só se ele vão, vai pra onde é que é, que é Vai começar, eu vou quebrar, vai começar, eu vou quebrar, vai começar, eu vou quebrar São vocês ali, vai começar, eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar, eu vou quebrar Vai começar, eu vou quebrar, vai começar, eu vou quebrar, vai começar, eu vou quebrar Vai começar, eu vou quebrar, vai começar, eu vou quebrar Vamos sair no chão assim ó Olha pulando, 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 pulando Pulando, 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 pulando E sai do chão aí, sai do chão aí Vou fazer a primeira rodinha E sai do chão aí, pulando, pulando, pulando Olha pulando, pulando, pulando Olha aqui sai do chão aí Meninas, meninas Vou fazer o baixíssimo Eu só quero fazer O jeito que eu quero Fazer amor com você Eu só quero fazer Não é só ver, eu vou conhecer O universo que eu Hoje não vim com a desilusão Você gritou com o meu coração E agora vai sair Eu só se mergulha Eu vou dar de ver Eu vim na vida da desilusão Você gritou com o meu coração E eu vou chamar Minha perda no chão Vai arrabiar Eu vou chamar 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 Ele te avisou você não quis ouvir Ele te avisou, você não quis ouvir Agora o bicho pega e você quer batir Eu vou chamar, eu vou chamar Vem lá, eu tô Vem lá, eu tô aqui pra galera, eu tô Vem lá, eu tô Vamos lá no chão Vamos lá no chão Mães e dames, é um prazer entre nós, nós vamos ouvir esse nome, senhoras e senhores. Esse aqui é do nome, eu vou ouvir o nome, senhoras e senhores. Você que eu não me percurso, eu vou ouvir o nome, senhoras e senhores. Eu vou te conquistar, eu vou te conquistar, eu vou te conquistar, eu vou te conquistar, eu vou te conquistar. E mandar um isso amor, senhoras e senhores. Vamos a descançar, você vai de novo, você vai de novo. Alô Rick, vizê, e são as vidas que eu como. Todo mundo, todo mundo vai mexer, mexer. Todo mundo vai mexer. Vamos ver que o Pai deixa de se por Vamos ver que o Pai deixa de se por Vamos ver que o Pai deixa de se por Eu sou sempre que Pharaon Que não fazia hora, não quer dizer Que não fazia hora, não quer dizer Que não fazia hora, não quer dizer Não fazia hora, hoje eu não fico Pega pra ser só Agora vem a chave Não fazia hora, não vai fazer Mas não fazia hora, não fazia hora Bexer, mexer, todo mundo vai Meu20 parodó Bc, bc e bc Cada que eu shoo, eu tô shoo Eu disse shoo Choo 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 Eu disse shoo Choo 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 Eita comez Como é que é Como é que é Como é que é Como é que é A shongueira Vá na tecladiça Chama a shongue Eee Um Choo 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 E com a mão do juiz E com a mão do juiz E com a mão do juiz Muito bom. Coloque a luzinha na cabeça Coloque a luzinha na cabeça E não vê se eu perdi esse riso